Estou aqui com o Sérgio Duporto e o Toglinhos Aguiar, os dois intérpretes, ex-vice-presidente à minha esquerda, atual vice-presidente à minha direita Vou começar a estar com o atual, o mais velho, o mais velho, mas surpreendeu a gente ali né, primeira escola de sábado, uma surpresa né Sérgio? Sim, pra gente é melhor, o Águia vem com homenagem maravilhosa à Avenida de Paula e a gente tem a intenção de convidar muita gente pra te falar no Águia E esse momento vai ser maravilhoso pra gente, que ela é a primeira de sábado, mas é a oitava escola de silar Tem esse porém, oitava escola de silar, o jurado já viu outras sete escolas, então vocês apostam numa questão de nota, mas tá aquela nota segurando E outra, ele vê que uma escola aqui não tá subindo, é uma coisa diferente É uma escola que vai chegar com enredo, com uma aceitação muito grande, eu acho que a Avenida vai tá esperando isso aí E pra abrir o Carnaval de São Paulo no sábado, acho que é ideal né Sérgio? Muito importante, muito importante porque o Benito é um enredo inédito né E essa homenagem a ele, quando pegar o AIMI todo descansado e a gente começar a cantar É meu amigo Charles, couro vai comer Inclusive eu acho que isso acontece desde 98 A AX9 era atual campeã de 97 e abriu o Carnaval de 98 Não é uma escola que não sobe, é a primeira vez desde 98 que isso acontece Benito de Paula, só pra fechar Um enredo que vai pegar a Avenida também, porque é um enredo de uma homenagem, eu acho isso muito bacana né O Benito é um artista fabuloso né É um artista que o Brasil inteiro adora E eu tenho certeza que a gente vai fazer uma homenagem à altura do que ele merece Muito obrigado Douglas, Sérgio Muito obrigado, Águia de Hora do Carnaval 2025